Direito e cidadania, apoio Palazzo Reale Flat Hotel, um lugar único e requintado. Bem amigos, hoje estamos aqui na Regional de Santos da Caaspe, mostrando para vocês que, efetivamente, conforme prometeu o presidente, a Caaspe tem representação em todas as subseções do Estado. E a OAB de Santos, como sempre, transformando um trabalho árduo de reforma também no prédio, agregando já a Caaspe, que já foi reformada, representando os diretores, o Dr. Fábio, o diretor tesoureiro, para falar um pouquinho da importância de ter a Caaspe em uma subseção. Bem-vindo ao nosso governo Direito e Cidadania. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E, sem dúvida, a Caaspe é o braço assistencial da OAB em favor dos advogados. E é muito importante que o advogado saiba que ele conta com toda essa estrutura a seu favor. Nós temos aqui o serviço à farmácia, com preços muito bons comparados com o mercado, temos a livraria, temos aqui os convênios médicos oferecidos aos advogados, tanto pela Caaspe, quanto pela própria OAB também. Temos aqui um posto de venda de ingressos de cinema, com preços bem abaixo do mercado também. Então, uma série de serviços voltados para o advogado. Para você, Fábio, que advoga, realmente militante há sido, com a esposa, hoje você manda um abraço para a Dra. Everett, um beijo pelo menos, porque senão você vai apanhar em casa. E ajuda, né, você estando aqui trabalhando pela OAB, você utiliza o serviço tanto da farmácia como também da livraria, né, Fábio? Com certeza, né, a gente diz que é uma mão na roda, e a gente quer ampliar cada vez mais esse serviço, né. A gente está sempre em contato com a direção da Caaspe, para que, na medida do possível, a gente possa ir oferecendo novidades para os advogados. O advogado que vem ao fórum, vai fazer a sua audiência, já passa aqui, compra o medicamento, já passa na livraria, se atualiza, atualiza, agenda, às vezes até aqui uma consulta médica, que nós temos os dentistas, temos também o médico, que é disponibilizado pela OAB Santos. Então, é uma série de serviços que, sabe, uma coisa que é bem interessante, que quando a gente conversa com profissionais de outras categorias, né, e contamos para eles tudo aquilo que a Caaspe e a OAB oferecem para os advogados, eles falam assim, nossa, eu sou engenheiro, a minha entidade não faz nada disso por mim, eu sou médico, a minha entidade também não faz nem 10% disso por mim. Então, o advogado tem esse serviço à disposição. Olha, a diretoria da OAB Santos está reformando também aqui o prédio, nós vamos mostrar com certeza depois de pronto, e o cafezinho que o nosso presidente Cantão fala que é maravilhoso em São Paulo, aqui também sim, o nosso querido doutor Fábio, um dos demais diretores, também está conseguindo uma máquina com economia para a OAB, então venha conhecer, participar dos cursos, das palestras, é importante que você conheça, tenha advogado que às vezes não conhece a sua sede de subsessão, o que é um erro. E aproveitando isso, Fábio, eu queria um ganchinho seu, para saber que você assiste o Direito de Sadania, seja na TV ou seja na internet, o que você gostaria de ver no programa com relação a temas de repercussão, que a gente sabe que as pessoas vão pedindo e a gente tenta atender a pauta. Qual o tema que você acha que seria importante a gente poder colocar nos próximos programas? Olha, Walter, a gente está lançando nesse mês uma campanha, que vai ser uma campanha permanente, que é de valorização da advocacia através de honorários dignos. Então eu acho que seria muito interessante, nós estávamos compartilhando informações através do teu programa, que é muito assistido pela comunidade jurídica, para a gente realmente estar mostrando para o cidadão a importância de ter um advogado bem remunerado, o advogado que trabalha por anos a fio, em busca de uma solução para as ações dos clientes, ele merece ser bem remunerado. Nós precisamos conscientizar a população disso e os juízes, o Poder Judiciário, na hora que eles vão arbitrar os nossos honorários. Então esse ano o foco é a defesa dos honorários, a valorização dos advogados. Obrigada, Fábio. Eu sei que às vezes você não consegue ver na televisão, mas eu sei que você assiste o programa pela internet, e obrigado pela audiência. Vamos tentar atender a sua pauta aí, eu sei que você sempre está diligente, e às vezes escuta o que os colegas falam na rua, então é importante a sua opinião para poder melhorar e ampliar a pauta do direito de sadania. Agradeço, estamos à disposição de todos os colegas aqui na subsessão, estamos atentos a essas questões da advocacia, e já que o Walter lembrou, vou mandar um beijo para a minha esposa, a Evelyn, dessa vez a gente está lembrado. Tá certo, então o menino também, né, que joga a bola. Obrigada. E você do direito de sadania? Continua com mais imagens daqui da Cássia, da sede de Santos. Bem amigos, continuamos aqui na regional da Cássia de Santos, recebendo uma colega advogada, acho que é importante isso, né, a Cássia sempre pede para que os advogados encaminhem sugestões, reclamações, opiniões. A doutora Márcia hoje é o serviço da livraria, e mais do que salutar, ouvir a pessoa que realmente compra os livros, né. Doutora, obrigado pela participação no programa em primeiro lugar. Eu queria saber, realmente compensa os preços dos livros aqui da Cássia? Compensa, são bem melhores os preços. A doutora costuma comprar livros em que área jurídica? Cível. A doutora é civilista? Isso. Tá certo. E na questão de pagamentos também, cartão de crédito, essas questões ajudam também, né, porque hoje em dia a gente comprar as coisas à vista também não é muito fácil, então o parcelamento aqui dos livros também faz uma diferenciação, né? Faz, ajuda bastante. E a matéria de questão de limpeza, de organização, de colocação dos livros nas plateleiras também tem esse divergencial, né, a livraria da Cássia tem livros civil, trabalhista, que na hora de procurar o advogado, que às vezes não tem muito tempo na correria do fórum, né, que às vezes ajuda tanto mais fácil a procura no quesito que a doutora atua, né? Sim, fica bem, tudo bem organizado, bem fácil de achar. Bem, amigos, estamos aqui na Cássia. A doutora Silvia, uma advogada da área empresarial, ela vai falar um pouquinho da parte de atendimento dos funcionários, né, eles ficam tímidos e tudo, mas eles atendem muito bem, é uma amizade muito boa, sem esquecer o profissionalismo, é isso mesmo? Obrigado pelo primeiro pela participação no programa. Imagina, obrigada a você, o atendimento aqui é fantástico, o pessoal é muito prestativo, sempre com sorriso no rosto e prontos para ajudar, que é o mais importante. Silvia, eu fiz questão de gravar, que era o nome da minha falecida mãe e da minha irmã, então, nome maravilhoso, não posso contestar o nome. Silvia, na questão de remédios, você como mulher, quer dizer, a mulher tem dupla jornada, né, trabalha, ainda tem que ver as coisas de casa. Às vezes tripla. Na verdade, né, tem os filhos. Os preços realmente compensam, Silvia? Compensam com certeza, vale a pena vir para cá para conferir. E nessa parte de cosméticos, às vezes, que é tão caro assim as coisas, tem essa outra diferenciação, os remédios têm esse desconto. Também nos cosméticos, tem alguma coisa que vale a pena a mulher ou aquele advogado ou seu dependente comprar aqui na casa? Não só cosméticos, como dermocosméticos. O preço é muito bom e é bom conferir no site, que lá você tem acesso aos preços. Doutora Silvia é advogada de empresa, de repente está fazendo publicidade em algum lugar. Com certeza, não, mas vale a pena conferir. É bem bacana o trabalho daqui. Obrigada. E você fica com mais imagem aqui da Cáspia e da Regional Santos. Cáspia e da Regional Santos. Bem, amigos, espero que tenham gostado da nossa visita aqui na Regional da Cáspia e de Santos, que fica aqui no prédio da OAB da Subsessão. Antes de chamar o próximo bloco, eu queria só falar uma coisa para vocês. Também já fui jovem, já fui adolescente. Então, uma dica para você que está estudando, que realmente quer fazer um concurso, ser um juiz, ser um promotor, nada contra o Facebook, o Twitter. As pessoas abreviam muito, rapidez. Isso não ajuda o advogado, tá? Não é querer ser chato, não, mas isso é uma dica de coração para você que quer melhorar na sua vida. Ler, realmente buscar o estudo. Às vezes ficar no Facebook, onde você digita e vai colocando termos que não são aqueles utilizados nos meios jurídicos, não ajuda a sua vida. A gente briga com os filhos, a gente briga com as pessoas. Fala para você, melhor caminho realmente, o tempo que às vezes você perde no Facebook, que você deve ter, é um meio importante eletrônico, mas algumas horas que você fique a mais no Facebook, deixa de você estudar, de você aprender um pouquinho para você melhorar na sua vida. E até você que também não é advogado, né? Pode também ter um livro e ver algumas coisas, né? O direito é dinâmico, né? Você mesmo às vezes vai numa loja, direito consumidor, né? É importante que você veja alguma coisa. Então, minha dica é essa daqui. Aproveite a livraria da Caspe, que tem os preços diferenciados. Se realmente precisar de farmácia, a Caspe tem os genéricos também, tem a parte odontológica, tem a parte médica, mas não deixe nunca de estudar. Esse realmente é o único ganho que você tem, que ninguém te tira. Bem, daqui nós vamos lá para o estúdio, continuamos com o direito de cidadania. Mas antes, um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos já.